Música Foi um dia confuso para todo mundo do Rio de Janeiro, não só para mim, quanto para o profissional da ponta, da ambulância. Eu lembro que quando a gente estava dormindo à noite, lá por volta das 4 horas da manhã, ela começou a sentir dor e eu olhava para ela e pegava na barriga dela e falava Poxa filha, não vem hoje, não vem hoje porque o mundo estava se acabando de chuva. Música E aí foi quando eu falei, ó, não tem jeito, vou ter que ligar para a ambulância. Comecei a ligar para a Segonha Carioca, para a SAMU. Ficava ali, eles falavam que estavam chegando, chegando e depois ligavam falando que não conseguiam chegar porque estava tudo alagado, tudo ilhado. 6 horas da manhã, a RT de enfermagem, a Cassiane, ela entrou em contato comigo e falou, Domingos, chorando, ela falou chorando. Amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que é que foi, Cassiane? Ela falou, Domingos, está nascendo uma criança e já acionaram o bombeiro, acionaram o Segonha Carioca, eles não estão conseguindo por conta de que o Rio das Pedras está todo alagado. O que é que você pode fazer? Aí eu olhei para a minha esposa e falei, Dami, eu vou ou não vou? Ela falou, pelo que eu te conheço, acho que você vai. Logo depois, a Isabela me ligou e falou, olha, o Domingos está lá embaixo na tua rua. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Aí desci, fui lá no Domingos e tal. Por coincidência, na hora que eu estava descendo na rua, a ambulância da Segonha Carioca me ligou, a Geisa, me ligando. Olha, a gente está chegando aí, segura aí, segura. E por coincidência, o Domingos estava do meu lado na rua e eu não sabia quem ele era. Você que é o Anderson, falei, sou eu. Você é o Domingos, eu falei, eu sou o Domingos. Então, cara, pelo amor de Deus, vem, me ajuda, que meu filho está nascendo e eu não sei o que fazer. E no meio da água, água na cintura, eu avisto o pai da Jade, o marido da Sonja, batendo com a mão, assim. Falei, cara, olhei para o meu condutor e falei, ó, é agora. No momento que eu vi a Geisa e ela falou que vai, você consegue, você é forte. Todo momento que eu tive todos eles ali do meu lado, conversando comigo. Nossa, estou muito grata a eles, muito, muito mesmo. Quando a Jade saiu ali, veio ao mundo, foi uma sensação de felicidade que todos os pais sentem, né, que todas as mães sentem. Mas a Jade foi especial, porque foi ali um término de aflição, sabe? Acabou aquela aflição, aquele medo, aquela mistura de alívio com felicidade. Então, aquilo ali, o que mais chorou foi eu, cara. Ficou um sentimento de gratidão, amizade e troca de presentes. Acho que agora é uma família, acho que eu ganhei mais uma nova família. Eu confesso a vocês que eles são gratos a nós, mas nós somos muito mais gratos a ele e a Sângela por participar desse momento tão individual, tão único, tão íntimo da família que é o nascimento de uma criança dentro de um elo familiar, né? Quando você se torna mãe, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você reconhece o amor da sua mãe por você, tudo que ela fez, tudo que ela passou. É outro mundo, parece que você começa a ver tudo diferente. É tudo muito especial, ver alguém ali no seu colo, saber que alguém está precisando de você. É muito incrível. É muito incrível. É muito incrível.